O Dia Mundial do Carro Mais Simpático da História Conta pra gente Camila O Dia Nacional do Fusca é dia 20 de janeiro Mas é neste mês, dia 22 de junho, que se comemora mundialmente o Dia do Fusca Afinal, foi nesta data que Ferdinand Porsche assinou o contrato Que deu início ao desenvolvimento e fabricação do sedã em 1934 Sim, você ouviu bem, sedã, esse era o seu nome oficial No Brasil ficou conhecido pelo apelido de Fusca Mas também recebeu outros nomes, como Fulca no Rio Grande do Sul e Fulque no Paraná Ao redor do mundo, por sua semelhança a um besouro, ficou conhecido como Beetle Olha, o Fusca vem de sangue, não sei explicar o que é a paixão pelo Fusca Mas quando entra na veia, não sai mais Então é tanto que você vê que quando o Fusca passa, chama a atenção Não é isso que nós que gostamos de Fusca, tá? Temos uma paixão assim, indescritível com Fusca É tanto que cada Fusca tem seu nome, né? Todos os fusqueiros têm seu nome Esse aqui é o Pois É Onde você vê isso aqui passar, todo mundo vê isso É o Pois É As primeiras unidades chegaram ao Brasil em 1950 O seu tamanho era bem compacto, mas ainda com capacidade para cinco pessoas Além do seu baixo consumo de combustível e resistência mecânica, foram atraindo admiradores Ele começou a ser montado no país em 1953 A produção em si foi seis anos depois Na primeira fábrica da Volks fora da Alemanha, em São Bernardo do Campo Ele foi o carro mais vendido no Brasil por 24 anos consecutivos E o modelo tradicional continua conquistando novos adeptos Eu já tenho uma história familiar com o Fusca, né? O meu pai tinha Fusca, eu cresci vendo Fuscas Então chegou uma época que eu tinha que optar ou comprar um carro mais velho e comum Ou voltar porque eu sempre gostei Então voltei, comprei um Fusca, esse é o meu segundo Fusca E é um carro maravilhoso de rodar porque ele não te deixa na mão Não dá o prego, não quebra E quando quebra é fácil de consertar É um carro que é agregador Então quem tem um Fusca tem um milhão de amigos Porque todo mundo é teu amigo de infância Porque todo mundo tem uma história de Fusca Então por ter uma história já se identifica com você Então quem tem Fusca tem normalmente um milhão de amigos Conversando com os amantes do Fusca Descobri uma viagem que levou mais de 100 cearense para a Águas de Lindóia Mas isso você aguardou um pouquinho porque ainda é neste programa Testamos um palio esportivo que é muito irado Embarque com a gente no Test Drive Olá amigos, estamos testando agora a versão Sporting do carro mais vendido do Brasil É um palio cheio de personalidade e com vocação para a esportividade Essa versão do palio é super atrativa O visual agrada e tem detalhes que reforçam a agressividade e a juventude do veículo Muitos itens de série garantem o conforto e a segurança de quem dirige Faróis de neblina, vidro elétrico, rodas de liga leve, desembaçador traseiro, airbag do motorista, freios ABS, ar-condicionado, ar-quente, alarme, direção hidráulica, travas elétricas e limpador traseiro Mas é no visual mesmo que o palio esporting se destaca Todo carro esporte que se preza tem que ter teto solar É o caso desse palio A vantagem é que ele é fabricado no Brasil ao custo de R$ 44 mil E é um valor difícil de se encontrar um carro com teto solar nesse valor no mercado brasileiro O motor é 1.6 litro flex com potência máxima de R$ 117 Nessa versão o câmbio é automatizado O que é uma vantagem a mais em relação a quem era acostumado a trocar as marchas o tempo todo com o câmbio manual O interior do veículo mantém as linhas comuns a todas as versões do hatch Mas há também detalhes que não deixam os ocupantes esquecerem que estão a bordo de um carro esporte Os cintos são vermelhos, assim como as maçanetas vermelhas e pedais esportivos Os bancos também têm revestimento preto exclusivo, com inscrições alusivas à versão bordadas nos encostos Os mostradores ganharam também a inscrição Sporting entre os ponteiros vermelhos Os bancos também têm revestimento preto exclusivo, com inscrição para os ponteiros vermelhos Os bancos são vermelhos Os bancos também têm vozberg другая O Peugeot 2 208 versão 2016 está com mais tecnologia e mais acessórios. Veja comigo! A marca francesa Peugeot traz para o Brasil a nova linha do 208. Sem adotar as mesmas mudanças visuais da versão europeia, o hatch virá mais recheado em todas as configurações e manterá os preços da linha 2015. As seis versões terão central multimídia com tela de 7 polegadas, sensível ao toque. Além disso, ar-condicionado digital e os quatro vidro elétricos. O motor é 1.5 litro de 93 cavalos de potência. A versão Active Pack ganhará quatro airbags e sensor de estacionamento dianteiro. A versão intermediária, a Luri, virá com sensor traseiro. E a top de linha Griff receberá seis airbags. A versão mais completa Griff, apenas disponível com motor 1.6 litro, é equipada também com airbags de cortina, sensor de estacionamento dianteiro e o aplicativo MyPeugeot. Na central multimídia, há um novo aplicativo para celulares, que registra informações de percurso e navegação do veículo na tela do celular. Ele também exibe alertas de revisões e nível do combustível. Ok. Não perca no próximo bloco, 100 cearenses no maior encontro de carros raros da América Latina E o lançamento do Audi TT em Fortaleza Não sai daí que eu volto acelerado